Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Dan Carvalho e como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu estou muito bem rapaziada no vídeo de hoje! No vídeo de hoje é Sampaio Moto, vocês vão acompanhar alguns lances que eu vou mostrar porque o jogo foi feio família, foi feio! E agora estou aqui na frente do ginásio Castelinho, o novo Castelinho justamente para mostrar para vocês a estreia aqui, a volta do novo Castelinho então Sampaio Basquete vai jogar, então esse vídeo vai ter duas partes o clássico, o super clássico, foi 0x0 e agora o basquete então família, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada compartilha pelo menos com mais mil pessoas e vamos a 2K vamos bater até o meio do ano 2K família, então eu conto com vocês e vamos acompanhar agora tudo o que aconteceu no futebol e no basquete não é isso? e isso daqui só menina, eu vou te ouvir é lindo! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL